Fala galera, beleza? Hoje vou trazer para vocês o review, a análise completa desse fone gamer aqui que não sei porque ele é gamer, eu vou explicar para vocês, mas que nos anúncios diz que é... faz o que né? Enfim, o review está bem completinho, eu já usei bastante esse fone, então já posso falar para vocês como qualidade, o tempo de uso, o carregamento e muito mais. Então olha, vamos lá que vai ser logo depois da vinheta. Então galera, olha só esse fonezinho aqui, modelo HY27. Lembrando galera, vocês provavelmente até que tem visto aí em Shopee, Aliexpress, esse modelinho com outro nome. Se não me engano é G11, é V366, negócio desse, então assim, tem vários modelos dependendo do fabricante. Tranquilo? Então ó, caixinha bem bonitinha, esse daqui eu peguei aqui no Rio mesmo, fornecedor, mas tem muito lá fora e eu vou deixar o link no final do vídeo, beleza? No final não né, na descrição. Então ó, HY27, fonezinho game, a embalagem dele é bonitinha cara, a versão, olha, 5.0, distância de transmissão né, que você pode ficar de distância do seu celular, que o aparelho Bluetooth esteja conectado, de 10 a 15 metros e ó, 3 a 4 horas de duração. Isso daqui vale muito galera. Vai por mim. Eu vou falar aqui pra vocês, tudo bonitinho tá? E ó, vou tirar aqui da caixa, pra mostrar pra vocês o que é que vem, ó. Só isso. Tá aqui o fone. Ele é bonitinho cara, vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. E ó, na caixa só vem o fone, o único, e rapaz, é o cabo, tá? Cabo tipo C ainda por cima, isso que é bom. E vem o manuel aqui ó, com algumas funções, pra dizer as funções que vem, tudo mais. Pode dar uma lida, ele tá em chinês aqui, mas... Também, olha, tá em inglês, então dá pra dar uma arranhada aí no inglês, pra saber exatamente. E de embalagem é só isso galera, tá? Vou deixar aqui a embalagem de lado. Isso aqui já não interessa mais. E ó, vou mostrar pra vocês, olha, o bonitinho aqui ó. Ele é um fone gamer básico, vamos botar assim. E ele é muito bonito, olha só o design dele. Esse ledzinho, ele brilha, parece que é... É meio agressivo, sabe? Então, pô, gosto bastante. Todo em plástico, olha, entrada tipo C, melhor coisa que tem. Ó. Aí ó, na palma da mão, olha na palma da mão. E outra, ele tem o carregamento. Na casezinha dele, e olha o fone. O fonezinha é bem bonito, cara. Aí, vamos lá. Ele tem alguns pontos negativos e os pontos positivos. Eu já começo com o ponto negativo, que é o touch. Galera, eu não gosto do touch, porque qualquer toquinho nele, ele já manda um comando. Então, você vai coçar a orelha ou alguma coisa, já deu um comando. É muito sensível, cara. E isso me irrita, tá? Isso me irrita de tal maneira que, olha... Agora, pelo outro lado, ele tem a conexão Bluetooth 5.0. Então, aparece a porcentagem no seu aparelho. Eu aportei pra cá, porque geralmente a bateria fica aqui em cima, no celular. Então, você consegue ver, se não me engano, no iPhone. Você consegue ir no Android, pelo menos aqui no meu Samsung, você tem que ir lá nas configurações de Bluetooth e tal. Então, ele vai aparecer. Beleza, galera? Isso daí que é o ponto positivo. Vamos botar sim. Beleza? Então, vamos lá. Outro ponto negativo dele. Se você estiver com ele conectado no notebook ou no computador, toma cuidado, tá? Na próxima vez que você for ligar, vai vir um som absurdo, que ele vai ficar no 100%. Então, ó, toma cuidado, que ele não fica no 50%. Você entenderam mais ou menos? Ligou lá o notebook com ele pareado ou alguma coisa, ele vai ficar no 100%. No celular, fica tranquilo, tá? Não sei por que tem essa diferençazinha aí, tá? E os modos dele, olha só. Esse aqui é um fone gamer, beleza? Então, pra jogar, deveria ser ótimo. O modo gaming dele não tem... Sabe? Não melhora o delay. Era pra melhorar, ter aquela latência diminuída, né? Então, jogando o código, galera, eu percebo. Eu dou o tiro, um tempo depois sai o som. Não é questão de um segundo. É menos que isso, mas assim. Dá o pá e ele pá. Pá, 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 pá. Você vai entender pra entender. Então, se você é um profissional, você quer jogar e tudo, mas deixando que isso aqui vai melhorar, foge dele. Vai pra um melhor, que vale muito mais a pena, beleza? Vale investir aí mais uns 300, 400 reais, você pega os de uma marca boa, tá? Esse aqui é um fone gamer básico, beleza? Dá pra jogar? Dá, mas foge dele, tá? De resto, vai funcionar muito bem. E aí, ó, vou pro ponto positivo dele, cara. Duração de bateria, 100... Cara, 100% ótimo pra usar. Galera, eu tô até mostrando aqui, ó, pra vocês o designzinho dele, porque no ouvido ele fica bem bacana, tá? Mas, assim, eu usei ele durante umas duas horas, mais ou menos, ele só perdeu 30% da bateria. Então, assim, a duração que tá na caixa, é verdade, tá? Duas a quatro horas. Eu não consegui chegar a cinco horas, porque eu não consegui ficar escutando tanto tempo assim. Mas, ó, muito bom. Não tem muita interferência, beleza? Então, eu tô andando com ele na rua, tô lá no metrô, no ônibus, não tive muita interferência. Sabe? Aquela coisa que fica... Tá andando aí a música... Para. Não. Funcionou numa boa. Beleza, galera? Então, ó, o que que eu posso falar? O custo-benefício dele é excelente. É excelente. Para um fonezinho game que você acha aí por 40, 50 reais, dependendo do local, se você for importar da China, você vai achar por esse valor. E a qualidade dele, de graves e agudos e tudo mais, vamos botar assim. Normal. É bem equilibrado em agudo e grave. Beleza, galera? Não tem como você achar muita coisa, a não ser que você equalize o som do seu celular, do seu aparelho, enfim. Então, ó, minha nota para ele, 9 de 10, vamos botar aí, porque é o seguinte, é um fone game, tá? Ele é bonito, tem um designzinho bem bacana e, cara, é muito barato para o que ele oferece. Eu acho que vale muito a pena, cara. Questão de qualidade da bateria, que dura bastante. O som você escuta muito bom, muito bem, tá? Não tem aquele som muito grave, que nem se eu tivesse no banheiro, alguma coisa assim. E, cara, funciona, cara, muito bem. Beleza, galera? Então, olha, eu recomendo, tá? Para você que quer pegar um fone Bluetooth aí básico, ó, vai de fone game HYC27. Beleza, galera? Lembrando, ó, vou deixar aqui na descrição o link para vocês adquirirem da Shopee, do AliExpress, da Amazon, nas minhas lojas. Beleza? Então, assim, se quiser comprar, comprar comigo, compra comigo lá. Beleza? Ou então vai no link de afiliado aí que você me ajuda bastante. Beleza, galera? Eu não tenho muito mais o que falar. Caso você tenha mais alguma dúvida, deixa uma pergunta que eu respondo, porque eu usei bastante, então eu tenho propriedade para falar o que eu acho. Lembrando, ó, minhas impressões, tá? Isso aqui foi eu usando. Eu não sou nenhum profissional de música nem nada. Então, para mim, funcionou numa boa, galera. Tranquilo? Então, ó, dúvidas, sugestões, alguma coisa, pergunta aí no campo de comentários, tá? Que eu vou responder. E outra, se não estiverem me seguindo, ó, me segue lá no Instagram. Instagram, TikTok, Facebook, e blá, 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 blá. Então, tudo que é local. Todos os links estão na descrição, galera. Beleza? Deixa um like se gostou aí do mini review aqui, desse fone game que vale a pena, tá? O preço que ele tem, ó, excelente, tá? E se não for inscrito no canal, se inscreve também. Lembrando que eu vou trazer mais vídeos desse daqui, de outros fones também, tá? Para vocês darem uma olhadinha, beleza? Estou com mais fone gamer aí, tá? Então, vale muito a pena. Beleza, galera, é isso aí. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho